E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alessandro. Para quem não me conhece, eu participo aí do grupo de aeromodelismo roçadeira, que a gente usa os motores dois tempos para aeromodelo. E está tendo muita dúvida aí que o pessoal está perguntando, ah, qual que é a medida de gasolina que eu coloco, qual que é a proporção de óleo que eu ponho na gasolina, como é que faz para medir, fazer as medição, se é 25 por 1, se é 50 por 1. Então sim, eu vim trazer essa dica de hoje, para vocês verem que às vezes tem pessoal que não tem essa embalagem aqui, que é o medidor de gasolina, de óleo dois tempos para gasolina. Aqui marca 25 por 1, que é para motores comuns, né? E tem o 50 por 1, que é para motor estilo, motor, outros motores que tem na praça. Mas o que é mais usado mesmo é esse aqui, 25 por 1, certo? Então pessoal, eu vim trazer essa dica aí, eu pesquisei bastante aí com uns amigos meus aí que mexem com roçadeira, e eles falaram que, ah, Alessandro, aí tem uns macetes, né? Às vezes, para quem não tem aí o medidor, né? Está lá na pista, não tem como medir, então eu vou ensinar para vocês aí como é que é o macete. Então pessoal, a dica é o seguinte, Para cada 2 litros de gasolina, né? 2 litros aqui, a gente coloca aí, para motores estilo, né? Ou um semelhante ao estilo, a gente coloca 8 tampinhas dessa daqui de óleo. Então são 2 litros de gasolina e 8 tampinhas de óleo. Para motores comuns, que é Kabashima, Toyama, essas marcas que a gente sempre usa, 2 litros, a gente vai usar 16 tampinhas, né? Então a gente usa 16 tampinhas de óleo para 2 litros de gasolina. Para 1 litro de gasolina, a gente usa 8 tampinhas de óleo 2 tempos, para motores comuns. Se for para motor estilo, são 4 tampinhas. E para 500 ml, a gente usa aquelas garrafinhas pequenas de 500 ml de refrigerante, a gente vai usar aí 4 tampinhas de óleo para 500 ml de gasolina. Então pessoal, essa fica aí a dica, né? Com um amigo meu que me passou esses macetes aí, né? Falei, ah, o pessoal está com dúvidas aí para como fazer para misturar o óleo 2 tempos, qual que é a proporção. Então assim, aí a gente, ele me passou essas dicas aí, beleza galera? Então é isso aí pessoal, fica a dica aí, né? Se vocês gostaram do meu vídeo, deixa um likezinho aí para nós, para fortalecer o canal. Se inscreve no nosso canal aí, deixe seu comentário, qualquer dúvida, deixe seu comentário aí, em breve a gente vai respondendo aí para vocês, beleza? Valeu, um forte abraço, até mais! Tchau! 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 Tchau!